Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje no Jeep Compass para dar uma dica para o pessoal que deixou perguntando aí Parafuso segredo da roda, vale a pena colocar? Qual é a nossa opinião? Vamos estar explicando um pouco sobre isso hoje Seja bem-vindo, eu sou o Mecânico Parceiro Esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica Veja bem pessoal, de fábrica, nenhum carro sai de fábrica com parafuso segredo Igual vocês estão vendo aqui, nenhuma marca sai de fábrica com parafuso segredo Esse aqui é um acessório que o pessoal compra para evitar o furto da roda, correto? Ele tem uma chavinha que encaixa aqui nele, certo? E você usa ela com a cabeça 17 para soltar Detalhe, se você perder a chave da roda, que é o que aconteceu aqui O que nós vamos ter que fazer? Fazer isso aqui Você tem que entrar com o soquete e tentar soltar ele na marra Entendeu? Porque o cara perdeu a porca segredo Entendeu? Essa é uma das coisas que acontece Se você compra, esquece, carregar no porta-mala, aperte e pronto Na hora de você trocar o step, aí você vai sofrer Entendeu? Outro detalhe, você leva na mecânica Ou para mexer com o pneu, para alinhar Os cara vai e aperta demais Aperta na pneumática ou mete o braço Não pode, já tem um torque específico Que é o mesmo torque da roda Que é, se eu não me engano, é 13,5 kg O pessoal dá muito mais que isso E aí é onde quebra o segredo também Entendeu? Então, assim Na nossa opinião, se você tem seguro do carro Não vale a pena colocar porca segredo, não Agora, por quê? Roubou a roda, só não seguro Entendeu? Cheguei lá, o carro está sem roda, só não seguro Agora, por exemplo, eu não tenho seguro, cara Eu tenho esse carro aqui e tal Não fiz seguro aí, não Então coloca porca segredo Esse carro aqui eu estou arrancando todas Eu bato com o soquete 19, entendeu? Eu encaixo ela ali nele, eu bato com muita força Estreado e solto Só que tem uma que não quis soltar Vou postar até o vídeo aí De eu soldar, meus parceiros Está no link abaixo aí Vão ter que soldar Porque não saiu no soquete não, entendeu? Então fica a dica para vocês aí Na nossa opinião Se você tem seguro, não compensa Agora, se você não tem seguro Aí sim, vale a pena você colocar porca segredo Porque a roda é cara, né? Então fica a nossa dica aí, certo? Pode observar já arranquei três Duas, três, né? Mas esses aqui garros Esse aqui vai dar mais trabalho Eu postar o vídeo aí Soldando para vocês aí Beleza? A dica aí Tem seguro? Não vale, mexe com senão Mexe com porca segredo, não Se não tiver seguro, meu amigo Aí você compra o parafuso segredo Mas toma esses cuidados Guarda a chave Não aperta muito, beleza? Vou ficando por aqui Espero, deixe a sua opinião E se você tem Se você não tem o parafuso segredo Deixa aí para nós aí Contando a sua experiência Grande abraço, galera Valeu!